Ah, beleza então, peraí. Pô, eu tinha pedido pro Leandro um tempo pra fazer o setup aqui. Ah, tá de boa, já começou. Esse auxílio é bom aí, pessoal. Ah, beleza então. Ah, tá cropado aqui, velho. Tá, acho que tá tranquilo, tá tranquilo. Você entrou na sala aí do jogo já, velho? É, eu tô aqui, velho. Incrível. My bad aí, gente. Pela falta de prospeccionalism aí. Enfim. Tem que explicar pra exotar, velho. O tempo começa a conseguir ter controle do personagem. Não, vamos fazer uma apresentação direito, velho. Calma aí. Bem-vindos a todos a run do Shoujo Sailor Moon. Esse é um jogo do Super Nintendo. Que acredito que não vi o lançamento, né, nessas bandas aqui. Infelizmente, apesar de ser um jogo bem divertido, né? É um beat'em up. Pra quem não sabe, o beat'em up é aquele jogo onde você bate em tudo que você vê. E a gente tem todas as personagens, né, do anime. Normalmente, na run... Na run a gente utiliza a... Pior que eu não lembro o nome das meninas. Qual que é o nome dessa que eu uso? Ah, então essa é a Júpiter. A Júpiter, né. A Júpiter e a Mars. Né, basicamente... Cada uma das personagens tem as suas habilidades únicas. A gente utiliza as duas porque... Na prática, elas são as mais rápidas. E vocês já vão entender, mais ou menos, o porquê, né, da... A gente ter tomado essa decisão. Dove da chama de Jorge. Beleza, velho. Então... Pô, my bad, velho. Eu tava... Eu fiquei frustrado aqui com o OBS. Eu tive que abrir... Eu tive que reabrir ele umas três vezes pra ele reproduzir o áudio. Sim, o timer desse jogo... Ele... É estranho. Porque ele não começa quando você seleciona o seu personagem. E você já selecionou aí, ô, DarkSawad? Que eu vou selecionar também. Ah, já escolheu, já? Ah, beleza. Mas... Escolhe aí. Já escolhi, velho. Nossa, mano. Tá funcionando o botão, velho. Pois é, o Leandro estragou a... O... O setup aqui. Eu tive que fazer speedrun do setup aqui. Mas, enfim. Essas cutscenes aqui, por incrível que pareça, elas demoram bastante, mas dá pra pular apertando o botão. Mas, enfim. O timer, ele vai começar quando a gente... Parece que começaram o timer mais cedo ali, velho. Calma aí. É, o timer não começou. Começa só quando a gente começar a andar, velho. É, o timer começaria a partir do momento que a tela... Que a gente poder mover o nosso personagem. Que seria... Em... Três... Dois... Um. Aí, aqui é o momento certo de começar o timer, né? E, basicamente... Nesse jogo, o que a gente vai tentar fazer... É... Sempre bater no mesmo inimigo... Ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente causa muito dano neles. Porque esse jogo, ele... Os iframes dele, eles... São programados de uma maneira bem mística, eu diria. Se os dois jogadores baterem no mesmo inimigo ao mesmo tempo, ele morre muito rápido. Então, a ideia que a gente vai ter vai ser exatamente essa. Geralmente, a gente costuma também abrir, né? Com... Tem o ataque pulando. Porque ele tem um hitbox um pouquinho maior. A gente utiliza muito ele pra... Quantos inimigos? A gente conseguiu matar os três ao mesmo tempo ali. Foi bem otimizado. Essa primeira fase, ela é bem simples. Mas tem alguns potenciais pra gente perder tempo aqui, se a gente tomar algum hit por acaso. Ou se algum inimigo trollar, que nem esse aqui, e sair pra fora da tela. Pode acontecer. Esse jogo, ele tem um pouquinho de RNG por parte dos inimigos. A gente pode manipular alguns deles. Outros, já é mais sorte mesmo. Aqui tem uma vida. E a gente vai pegar mais por safe mesmo. Não, acho que o Leandro, ele parou o timer e iniciou na hora certa. Mas não tem problema, véi. Iniciar mais cedo, mais tarde, tá tranquilo. E é, esses inimigos aqui, eles... Essa é uma tela meio chata, né? Porque os três, eles voam cada um pra uma direção só. Então, a gente acabou. A gente acabou se... Se embolando aqui nessa parte. É estranho. O pudim aqui, né? Ele é um item que ele também recupera todo o seu HP. Normalmente, a gente não costuma pegar esses itens de HP durante a run, né? A gente vai mais no arriscado. Esse hit foi estranho. É, às vezes a gente é mais aqui. Infelizmente, o boss é a céu da tela. Ô, feio. A gente matou agora. Nossa, mano, foi muito estranho esse hit que eu tomei. E vocês podem ver que a gente, sempre que a gente anda, a gente tá se movendo, a gente se move pulando. É, a razão pra isso é porque o seu personagem, ele se move um pouquinho mais rápido enquanto ele tá pulando. Então, normalmente, a gente vai tá sempre fazendo isso. Tem que bater no carro só pelo swag mesmo. Aqui é a segunda página do... Sim, a segunda... O segundo e último segmento dessa fase. Opa, peguei a lata. Acho que é melhor ter deixado pra você. Tudo bem. Tem um item pra recuperar a vida lá pra frente também. Aqui a gente tem que meio que andar pro fundo da tela mesmo, pra poder spawnar os inimigos. Normalmente, a melhor otimização que a gente pode fazer aqui é sempre matar os inimigos um perto da outra. Exatamente, a gente desce com o ataque pra baixo pra dar um stun nos inimigos mais garantido, né? Até porque o hitbox, ele é um pouquinho maior. Não, não tem problema, até você morreu pra recuperar a vida. Tá, de boa. É, morrer nesse jogo, você perde um pouco de tempo, né? Mas, às vezes, pode ser bom pra recuperar a vida. Aqui, esse chefe, ele é muito estranho. Às vezes, o hit pega, às vezes, não. Peguei, peguei, peguei. Então, sei lá, é bem... É meio aleatório. Tipo, agora. Peguei, peguei, não. Peguei, não, peguei, não, peguei, não. É, esse chefe, eu diria que ele é o chefe mais estranho do jogo. De otimizar por causa desse... Esse hitbox dele, o hitbox, quando ele tá... Ele tá com os braços abaixados, ele... O hitbox dele some, de alguma maneira. É uma luta complicada de otimizar. A gente acabou tendo alguns problemas. Tentamos... A gente tentou até fazer o backup, né? Normalmente, quando ele faz esse tipo de coisa, um jogador tem que agarrar ele. Mas, acabou falhando também. Diria que foi um azar de maratona mesmo. Por sorte, ele é o único desses chefes, né? Que dá esse problema. Os outros, a gente pode dar um stunlock um pouquinho mais fácil nele. Né? Como todo bombite tem up, a gente tem uma maneira de dar stunlock nos inimigos. Aqui, esse trem, ele não é RNG. Ele... Sempre vai pro... Ele vai aparecer no mesmo trilho. Apesar de ter a ilusão que é RNG. By the way, quem... Quem não sabe o que que é RNG significa, exclamação RNG no chat. É, o palhaço é o final boss da RNG. A gente precisa os dois bater nele ao mesmo tempo pra dar o stunlock. Porque ele tem um... O ataque dele, ele é muito rápido. Então, a gente tem que sempre se juntar contra ele. Porque é muito impossível de acertar. É, aqui acabei... É, acabei dando uma errada ali. Eu pensei que o outro inimigo ia morrer com chute. Tudo bem. Pois é, o Panda passou ali na tela pra dar um GL pra gente, véi. Opa. Nossa. Eu nunca dei tanto agarrão quanto nessa... Nessa run hoje, véi. É, acessante, hein. Aqui, estamos chegando no último segmento aqui da fase. A gente tem que tomar cuidado. Esses dois inimigos aqui que vieram ali pelo meio. A gente tenta sempre manipular eles pra eles virem pra cima. Porque se eles irem pra baixo, eles vão ser atropelados pelo trem. E o trem, ele dá muito pouco dano. Então, eles tomam... A gente não conseguiria matar eles normalmente. Aqui vai vir a tia do chicote. Geralmente a gente dá um ataque pulando nela. Ela nunca vai acertar. Agora, é, esse inimigo aqui a gente tem alguns problemas às vezes com ele. Porque ele começa a tá... Ele dá essa deslizada no momento que ele vê o jogador. Caramba, tô... Tô dando uma dificuldade isso aqui, véi. Não vou mentir. Não, deu bom. Deu bom morrer os dois. Deu bom, mas a gente tá com pouco HP, né. Vamos tentar ficar mais safe. O jogo é que acho que os dois continuos... Sim, mas, né, numa run a gente não vai querer perder muito continue, não. Ah, sim. Não, pode acontecer ou não, não basta. Não nessa fase, pelo menos, né. Na última fase é ok. Sim, sim. A gente não falou também quem tava jogando com o personagem, na verdade. Sim, é, eu expliquei, né, que as duas personagens são as mais rápidas do jogo. E a Mars em si, na real, a gente utiliza ela porque ela tem as pernas gigantes, né. O hitbox das pernas dela é muito grande. Então, ela consegue atacar os inimigos muito longe com esse ataque. E essa que eu tô jogando, ela tem um ataque bem rápido, então dá pra cancelar muito a iframe. Ops. Sim, eu tô com a Júpiter. Verdade, eu não acabei não explicando. Tá bom, mas não matou, pelo menos tá bom. Pegar o pudim, a gelatina. É, você tá com uma vida, velho. Na próxima fase, tenta o negócio pegar uma vida pra evitar o pior. Mas essa fase aqui, ela é bem tranquila. Não tem muito problema. Agora vem, ó, o gordão aqui. Eu consegui manipular ele pra ele começar com um chute. Se você ficar bem ali no canto da tela, ele sempre vai vir direto com o chute. Mas você tem que ter um certo timing pra isso. É, aqui... É, mata meu inimigo fora da tela, tranquilo. Aqui a gente tem que sempre ficar grudado aqui na parte de baixo pra poder ver esse inimigo aqui da esquerda poder aparecer. Se não, ele não aparece. Aí é uma perda de tempo que a gente pode ter aí na run. É, a gente até que veio, chegou nessa parte que com um pace ilegal, né? Normalmente a gente chega aqui com pouco HP. Ops. Ok. Mais alto em 20. Ok. Ah, vou pegar o bolo aqui. HP nunca demais. É o boss, é o boss, né? É, é o boss. Peguei, 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 peguei. Ok. Agora, isso é uma boss fight, tá? Pra quem não viu. Né? É... A gente fez esse esquema aí dos dois baterem ao mesmo tempo no boss. E vocês viram ali que eu fiquei no canto. Né? Batendo nos dois inimigos. A razão pra isso foi pra evitar que eles estragassem o nosso combo infinito. Né? E... Demorou. A fight foi um pouquinho mais demorada com essa estratégia. Mas a gente teve uma garantia de que a gente ia matar o boss. Porque esse chefe, se o nosso combo infinito for quebrado nele, ela se teleporta. Então, a gente perderia mais tempo do que fazer essa estratégia que eu fiz ali. Mas foi bom, foi bem rápido. Mas ainda assim foi rápido. Foi não tão rápido quanto a estratégia que a gente utiliza normalmente. Mas foi otimizado. Aqui a gente vai matar. A gente sempre tenta manter os inimigos colados um no outro, né? Porque o hit pega em mais de um. Né? E é uma run bem simples, né? É um jogo bem tranquilo, assim. Eu diria que o Sailor Moon, ele é um jogo que ele é bem fácil de aprender. Quem quiser aprender a fazer speedrun desse jogo. No solo, no co-op, cara. Eu e o DarkSoda, a gente pegou o jogo aí em menos de um mês. A gente já aprendeu boa parte das strats do jogo. É bem tranquilo. A gente até deu aula com uma menina lá. Quer dizer, você deu aula lá. É, expliquei lá pra uma amiga como é que funcionava a speedrun do jogo. E a gente conseguiu também o melhor tempo da leaderboard do co-op do Sailor Moon. Então foi bem... É, a gente pegou o WR, né? Bem tranquilo. É, o WR é o melhor tempo, né? Se a gente pegou o WR, depois os caras pegou de novo. Sim, aí eles otimizaram. A gente ainda tá atualmente com o WR, mas... Ainda tem muito que a gente pode otimizar na run. Eu admito que o nosso WR ainda não é tão perfeito assim, mas... Tá chegando lá. Opa, caramba. Caramba, não pegou a hit, né? É, esse cara, esse magrelo ali... Ele é um dos inimigos... Eu acho que todos que já jogaram isso aqui... Ele entra num consenso de que esse é o pior inimigo desse jogo. É, não tem disputa. Mas o pace ainda tá bom. É, tá muito bom, véi. A gente não morreu nenhuma vez nessa tela aqui, então... Não morrer já é sinônimo de salvar tempo, porque... Morrer no Coop é... A gente perde potencial de dano. Porque só vai ter um jogador batendo. A gente precisa dos dois jogadores dando hits ao mesmo tempo nos inimigos. É, o verdinho ali deu a... Deu a trollada clássica dele. Opa, nossa. Errei totalmente o timing. Que boas, a gente pega ele aqui. Ah, a gente pega ele aqui. Agora vem sendo algum, acredito, aqui. Tipo, pra esperar voar nada, hein? Sim, tem que esperar. Agora eu vou aproveitar que não vai ter muita coisa rodando. Acho que eu vou tirar o delay do meu microfone, que eu acabei de perceber que eu tô com um delay no mic. Perdão aí, gente. Vocês que estavam me ouvindo meio segundo atrasado aí. Ah, não consegui. Aí, boa fight. Foi muito... Foi muito perto de ser perfeita, tipo... Esse inimigo verde... Esse inimigo verde... É... Ele é... Ele é meio aleatório. A gente fez o possível pra tentar manipular o comportamento dele ali. Eu diria que esse teammate de 35 minutos a gente vai terminar em bem menos que esse tempo. Se essa run estiver dando certo. Normalmente a gente terminaria uma run em 28 minutos. Mas eu botei o teammate um pouquinho mais alto. Pra evitar, né? Dar algum problema aí com o multiplayer. Às vezes desconecta aqui as coisas. E a gente perde um tempo. E também tinha o tempo do setup, né? Que fizemos o speedrun do setup também, então... Esse ataque que eu utilizei aqui é o ataque... É... É o ataque especial que todo beat name up tem. Ele gasta o seu HP. Mas na run a gente não utiliza pra nada. Eu gosto de utilizar só pra... Pra fazer o barulhinho. Porque é legal. Ok. Por algum motivo o hit não pegou. O hitbox desse jogo ele é... Estranho. É... Às vezes o hit parece que vai pegar. Mas não pega. E às vezes parece que não vai pegar. E ele pega. Então... Você já tem que acostumar com isso, né? Porque... É assim que eu consigo... É... Aqui eu vou ter que usar o disparate. Porque... A gente teve problema ali. Essa fase aqui os inimigos... Eles são muito separados um do outro. Então... Fica um pouco difícil de otimizar a tela. Claro que o solda pegou aí os onion rings. Os onion rings que é a segunda melhor comida do jogo, né? Recupera... Acho que... 60% do seu HP. Então... Na run pra gente ficar mais seguro vale a pena perder um pouco de tempo pra pegar a comida. É... Basicamente é uma afasta-mob. É... Aqui eu fiz a stretch certa de ficar spamando o ataque pulando. Mas eu pensei que não ia pegar. Às vezes não pega. Ops! Caramba! É, o hitbox tá... Tá inspirado, né? É isso que a gente faz aí na run. A gente não culpa o jogador. Culpa o hitbox. A gente vai sempre no verde. Aqui que se verde é um problema. Tá, eu vou... Vou tomar uma def aqui só pra recuperar HP. Eu tenho uma vida extra ainda, então. Eu diria que essa aqui é a tela que a gente vai perder menos tempo por morrer, então. Quer dizer, a gente vai perder mais tempo na esteira aqui mesmo. Sim, a próxima tela tem um potencial bem grande de perder tempo, então. Melhor morrer aqui. E recuperar o HP. Vou pegar. Perdeu. Até que aqui foi rápido também. É, essa parte aqui da esteira, ela é bem difícil de otimizar. Porque essa esteira somada com o comportamento aleatório dos inimigos. É um problema. Porque a esteira ela empurra a gente e os inimigos. Então a gente vai ter que tentar adaptar, né, as estratégias pra posição que os inimigos tá. Lembrando, né, a posição dos inimigos, o que eles vão fazer é meio RNG. É um RNG misturado com a posição que a gente tá. Então, se a gente ficar num ponto específico, dá pra tentar... Dá pra manipular um pouco o que os inimigos vão fazer. Mas ainda assim, às vezes falha. Aqui, mesma otimização de sempre. Vamos acertar dois inimigos ao mesmo tempo. Pra salvar um pouco de tempo. Porque daí os dois morrem ao mesmo tempo. E a personagem que o Darksoda tá, a Mars, ela tem um combo infinito de três hits que você pode fazer se você apertar os botões no tempo certo. E a personagem que eu tô, ela tem um combo de só dois hits. Então, normalmente, a gente tem que utilizar esses combos ao máximo. Tem uma chance do hit dessa minha personagem dar o chamado Double Hit. Que você dá o segundo golpe. E o segundo golpe é registrado duas vezes. Isso salva um tempo bem interessante. A Mars, se eu não me engano, também tem essa mecânica do Double Hit. Acho que todas as personagens têm, na verdade. Não tem uma forma concreta de fazer esse Double Hit. É você bater e esperar dar certo. O Darksoda deu um agarrão aí no bicho. Pra os dois ficarem alinhados. É um backup mesmo. E é basicamente isso que essa run se baseia, né? A gente fazer backups, né? Tentar adaptar as estratégias pro que vier ruim. Peguei, peguei, peguei. Ok. Esse chefe aqui tem um RNGzinho, né? Que ele pode começar a luta atirando projéteis. Esses projéteis que ele solta, eles... Tem um hitbox dos grandes. E detalhe, enquanto ele tá atirando projétil, ele... Meio que fica... Ele... Ele fica invulnerável enquanto ele ataca. Então... A gente teve bastante sorte aí que a gente mostrou a melhor luta possível do chefe pra vocês aí. A gente que na... Quando a gente tava treinando, a gente conseguiu fazer também, então... Eu não esperava que na maratona ia dar certo. Eu acho que a única luta que a gente não fez certo foi a do gato mesmo. As outras foi bem tranquilo. Essa aqui é a última fase, só explicando pra isso. Sim, como eu disse, a gente botou um teammate um pouquinho alto, véi. Porque a gente deve terminar aí em um face de 21 ou 22. Acredito eu. A gente podia ter botado... Eu acho que dava pra ter diminuído o teammate em 10 minutos. My bad, Leandro. A gente pode dizer que a gente deixe um rombo grande na schedule por conta disso. Não sei se... se tem algum problema. Qualquer coisa, a gente mostra outros truques aí, como a menina do chicote, sei lá, né? Ah, dá pra fazer showcase do cheat code lá, de... de usar os dois no mesmo personagem aqui. Eu não lembro qual é. Se precisar de quase qualquer coisa... Ah, a schedule tá atrasada, então relaxa que depois dessa run aqui, a schedule vai ficar adiantada. Pode confiar. Aqui, ó. Dessa vez, olha, essa run aqui tá abençoada, porque esses palhaços, eles incomodam muito na run e a gente conseguiu matar eles antes mesmo de eles fazerem alguma coisa. Nossa, lidamos com o chefe mais inimigo. Esse inimigo é o mais... é o segundo inimigo mais irritante do jogo. Agora a nossa coordenação vai ter que ser aqui no final. É, no final a gente tem que ter uma coordenação muito grande pro final boss, então... Talvez a gente pare um pouco de falar pra tentar concentrar na estratégia depois que a gente chegar lá. É, já vai ser agora, na real. Então a gente já vai se concentrar. É, depois dessa tela, basicamente, já temos o final boss. Seria esse um WR Maratona? Eu acho difícil, velho, porque a gente errou a luta do... do primeiro boss. Ok? Tranquilo, agora vem os dourados. A gente mata um, depois o outro. Agora vem as... as minas mão de lama ainda aqui. Ops, ok. Tá, tudo bem? A gente tem a segunda aqui. É, tem a segunda. Agora vem o... vem o boss. A gente não pode errar, então... Ok. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que devagar, devagar. E tá, e... Time. Time. Foi quanto exatamente o tempo, velho? Foi um... 20... 20 e 0 7. Deixa eu ver exatamente. Mas eu acho que isso foi um PB, velho. Foi um PB. Um PB. Um PB. Um PB de novo, velho. Mais um WR. Peraí. Pô, eu pensando que aquela luta do gato lá ia estragar tudo. Eu não esperava estar em WR Pace numa maratona, sinceramente. O nosso WR atualmente é 20 e 39. A gente fez um 20 e 7. 20 e 6. É, exatamente. O time, deixa eu ver aqui na regra. Quando perde o controle dos personagens. Então foi um 20 e 7. Caralho, cara. Eu tô... Tô no... Tô em choque ainda. Acho que se a gente não tivesse errado a primeira vez, a gente podia ter feito um 19. A gente podia ter feito sub 20. Eu disse, a gente botou um estimate um pouco alto por causa dos setups. Mas, por enquanto, a gente terminou em bem menos do que a gente estipulou. Pô, eu dou parabéns. Eu sou um monte de gente que mandou parabéns aí no chat, né? WR aí? Pois é, velho. Conseguimos um WR aí. A schedule tá bem... Ela tá bem adiantada, velho. Eu diria. Tá dentro do anticorta já direto? Hum? Anticorta então? Eu não sei, velho. Galera, tamo bem adiantado. Mas acho que não tem problema essa adiantada que a gente deu na... Nessa... Na agenda aí. Se tava atrasada a agenda, não tá mais, gente. Acho que é isso, velho. É, são as verdadeiras guerreiras lunar, velho. Vamos só dar uma olhada aí na cutscene. Pra dar tempo. Deixa eu mostrar mais uma coisa lá pra ele. Acho que não. Não tem muito que a gente possa mostrar. Essa é a verdade. Vamos só mostrar a cutscene aí. Pra galera que entende japonês. Poder aproveitar a história do jogo. Exatamente. E as cutscenes. Acabou de ser um WR pra quem não tá acompanhando. É isso, velho. Acabou de ser um WR aqui, né? Colocado. Pois é, acabou de sair. Não sei, locu. E tal. Nossa, mano. Próximo agora é 4 e 17. Se a gente quiser mostrar algo, eu vou... Então a gente pode mostrar o... Qual é o cheat code lá de... De usar os dois no mesmo personagem? Sei, mas tô falando aí pra fazer uma outra run de novo. Se a gente quiser tentar outra vez. Tá pra fazer? Não, mas daí vai refazer a run, velho. Pera aí, vamos ver o... Qual é o código. Pô, Darksoda. Tu lembra o código pra usar os dois no mesmo personagem, velho? Pra gente fazer o showcase? Eu vi aqui na internet. Vai que a gente pega um 19 agora, velho. Nós tentamos... Não, não vale a pena não, velho. Vamos dar espaço aí. Prendeu o japonês com o professor... Subiram na gumbi, velho. Esse aí é bom mesmo. Ah, pera aí. Achei aqui. Calma aí. Você tem que... Quando tu tiver com o... Com aquela opção ali de dois pilhas, você não acionado. Tu segura L, R e aperta Start. Agora que eu não sei qual que é o L e R do... Pô, deve ser o L1, R1. É, acho que... Não, geralmente faz um barulho, eu acho. Deixa eu ver se dá pros dois selecionar o mesmo personagem. Ah, não, tem que dar reset, né? É, tem que dar um reset. Opa, botão errado, velho. É, aí, só dá tu tá... Pô, a gente tem que distrair o pessoal aí, velho. Dá até tempo de cantar a música que a gente vai cantar. Não, velho. Cantar a música pra mim é... A gente vai cantar a música de abertura aí. Eu não sei cantar essa música não, senão... Eu não sei qual que é esse botão, velho. Tipo, não deve ser o seu L1, R1, velho? Então, eu perguntei, não sei se foi, não sei como tá configurado lá, velho. É, não foi, não é? Ah, não, foi sim, foi sim. Foi sim, foi sim. Beleza. Vamos só fazer um showcase aqui rapidinho do... Do cheat code. Divo, aqui você pode usar os dois a mesma personagem. É o mesmo esquema, mas essa run não existe leaderboard pra ela, então... Sei lá, velho. Se vocês quiserem que a gente pare o showcase e a gente para. Tipo, a gente só quer... Só vamos ganhar tempo aí pra agenda. E basicamente a gente tem... A gente tem dois no mesmo personagem. Não é melhor pegar duas mares, velho? Então, mas eu acho que essa aqui é a melhor, velho. Ops. Acho que não, velho, porque a gente não tem range, tá ligado? Ah, mas range é o de menos. O importante é fazer memes. Mas é, velho. Meu Deus, a gente dá um soco e os caras pagam, velho. Sim, exatamente. Opa. Ok, deu uma... Olha o lag aí, velho. Tá lagando aqui, velho. É, e meu PC, acho que infelizmente o meu PC não roda emulador de Super Nintendo, não, velho. É, eu acho que na real o jogo não aguenta. O jogo não tá aguentando o poder das duas, velho. Pois é, velho. É muito soco, muito dano, velho. O jogo tá dando pau, velho. Nossa, tudo errado. Tirou dois agarrões aí. O certo é você sempre matar, sempre faz agarrão. Pois é. Tenho certeza que se o primeiro boss possivelmente tem novos de seda, tipo, seria um 19 alguma coisa. Sim, é, a gente teria conseguido o sub 20 na maratona se a gente tivesse feito a primeira fight direitinho. Eu não sei, Leandro, quanto tempo que a gente tem aí pra fazer o showcase, velho. Que a gente pode ir até o segundo ou o terceiro boss, assim. Tomar até o segundo a gente para, será o terceiro, não sei. Pois é, muita habilidade, velho. Esse jogo precisa ter muita respiração, dois botões. Ah, tem uns minutinhos ainda, então tá beleza. Vamos continuar o showcase. Pois é, Leandro, a letra da gota mágica que eu sei de cabeça. Tem uns 20 minutos. Pô, pior que ainda dá tempo de... Tinha até de fazer outra run, tá ligado? Pois é, porque eles falaram no chat aí, mas vamos fazer. É, o que a gente tá fazendo aqui, velho. A gente tá fazendo o showcase e ao mesmo tempo fazendo uma run, os dois com a minha personagem. Mas essa não vai ser válida, tá ligado? É, não vai ser válida, mas ainda assim dá pra se divertir. Você quer fazer eles da Maras lá antes? Ah, Maras, deixa pra uma próxima maratona, velho. A gente... Acho que o showcase dessa aqui é melhor, porque essa personagem aqui, os golpes dela são mais rápidos. Ah, que a gente falou que tem a run normal com a Maras. Ah, velho, vamos fazer o showcase aí, galera. Já viu como é que é a run normal? Vou mostrar pra eles como é que é a run com esse código secreto. Eu não lembro se quando você zera o jogo, o jogo ele te explica sobre esse código. Talvez no hard mode, quando você zera no modo difícil, o jogo ele explica pra você, eu acho. Mas eu acabei descobrindo isso lendo um tutorial desse jogo. Maras é a wife do Dark? Então, velho, eu não sei, eu acho que é. Ele só fala nela? Pois é, a questão é que ela ajuda bastante na run, porque ela tem pernas grandes, velho. Pois é. Eu acho que é, porque, tipo, velho, eu vou te falar um negócio aqui. Uma curiosidade aí pra galera que tava vendo a run. Antes da gente começar, quando a gente começou a fazer run desse jogo, eu era a Maras e o Darksoda era a personagem que eu tô, que acho que é a... Qual era? A Júpiter. A Júpiter. Eu era a Maras e o Darksoda era a Júpiter. Tipo, a gente conseguiu um tempo muito, extremamente alto. Tipo, a gente conseguiu uns 25, 26. Aí, quando a gente trocou a formação, foi quando o negócio mudou, velho. Eu comecei a ser essa personagem aqui e o Darksoda começou a ser outra aí. Olha a velocidade que os chefes vão. Os dois que é o mesmo personagem. No caso, é a Júpiter. Se fosse outros personagens, eu não treino tanto. Não sei, não é legal, né? A gente podia testar algum chicote, velho. Porque não sei se dois chicotes... Eu acho que não. Não sei, na real. Ainda tem muito experimento que a galera pode fazer aí no jogo. Eu recomendo aí a galera que for querer... Tiver interesse em correr o co-op. Cara, tentem combinações aí também. Encontrem uma forma aí mais legal de correr também. É bem aberto, né? É um jogo que tem muito pouco runner. Então, é muito aberto o que você pode fazer ou não. Então... É bem isso. Olha o trenzinho aqui. Uau, aifo de vocês... Pô, eu acho que dá cinco... Sei louro... Dá cinco personagens, velho. É pior que eu não sei decidir, velho. Eu acho que é a Mars, na real. O que o pessoal gosta muito é a... O de cabelo do Eiro Pumpida, esqueci, velho. Ah, porque ela é a principal, né? Não, não. A outra, a outra. Nossa, eu esqueci o nome da outra, né? Não sei, velho. Vênus, Mars... Bom, eu não imaginava que a gente ia ficar em WR Pace, numa maratona. Principalmente com aquele primeiro boss, velho. Ah, que o resto foi tudo certinho, né? Aham. Mas por pouco saiu de 19. Se fosse um 19, se fosse um 19, eu ia achar... Se fosse um 19, ia ser bom. Eu acho, tipo... Se a gente... Aquela run foi quase perfeita, tipo... Em termos de execução, velho. É, tu esqueceu de manipular os inimigos aí, hein? Pois é, agora vacilei aqui, mas com a razão da V8... É, esquecemos da estratégia aqui. O wipe tá tão grande que a gente esquece até de jogar o jogo. Calma, qual das duas é eu aqui, velho? Calma aí. Ah, então. É a problema, escutou. É assim. Ó, o... A bota ali falou que se você tivesse de Mars, você não tinha esquecido, hein, galera? Espera aí. Tá falando que a Mars é sua wipe aí, velho. Você confirma essa informação aí? É, podemos dizer que sim, porque... Todas as duas de WR eu tava jogando... Pois é, então. Confirmado aí o wipe do Darksoda. Ah, com a Juca. Nós estamos jogando com a Juca. Eu vou com a Bela, com a Juca. Ai, caramba. Olha, o Leandro já mandou um toque lá, velho. Ah, beleza, então. Depois dessa fase a gente troca aqui. Depois dessa fase a gente vai estar finalizando aqui. Beleza, depois desse stage aqui a gente vai finalizar. Em teoria, esse aqui seria o último stage, né? Se você estiver jogando no modo fácil. Então vamos fingir que a gente tá no modo fácil aqui. Vamos fechar a run. Aí depois dessa fase aqui. É que também a gente pegou um pace bom, porque esse segundo boss que a gente fez, a gente pegou ela de primeira. Sim, geralmente a gente nunca pega o boss de primeira, então foi bem... Foi um pace muito bom. Será que ele já não mandou isso? Rubens, olha, se eu te jurar Que eu nunca vi Sailor Moon na minha vida Você acredita, velho? Eu assisti alguns episódios, velho Eu nunca assisti A única coisa que eu sei na história é que a Sailor Moon É tipo, a rainha dela É que ela morreu umas 10 vezes na história Mas sempre revista É tipo, os heróis sempre vão vencer no final, velho Exatamente E vocês estão vendo, né, esse código Que faz os dois usar a mesma personagem Ele é muito roubado Porque dá muito dano Mas não temos Eu não sei, na real, não existe uma regra No placar do Coop Que diga, né, que a gente pode Ou não utilizar esse código Mas acredito que não É, você estava com a memória muscular da Marcia Certeza, velho Pois é, velho Aqui vem o botão Ok Acabou o choqueiro A gente vai terminar por aqui, né, vamos fechar por aqui É isso, valeu, quer assistir? É, pô, velho Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou a run do Sailor Moon Que acabou, por um acaso, dando um WR, né Ah, deu um WR de quantos segundos? Foi, acho que uns 30 segundos É, foi uns 30 segundos Nosso WR atual, então Sim, a gente otimizou bem O problema foi só a primeira fase É, o problema foi a primeira fase Se não fosse a primeira fase A gente pegava aí um sub-20 Mas muito obrigado aí É, peço desculpa ali pelo começo Até acabado aparecendo eu fazendo os setups É que deu O meu OBS resolveu dar uma trollada aqui Eu tava tendo que resolver tudo O Leandro acabou não vendo a mensagem que eu disse lá Pedindo pra ele deter a contagem Então Deu, mas deu tudo certo no final Mas vamos lá Que o Mano já tá pronto pra entrar aí, velho Pô, vamos se despedir aí do povo, né Galera gostou de ver aí a run Sim, sim Ah, então é isso O importante aí foi a galera ter aproveitado a run Tanto quanto a gente aproveitou Pô, essa run, então É, deu certo que a coordenação que a gente fez Muito bem feita Sim, a gente conseguiu muito bem Então Conseguiu meio que Fazer isso, mas saiu o WR pro café Que chegou agora e não viu a run Agora a gente pegou um WR aí Ah, primeiro WR do Tuaní Que é o Maratona Pois é, mas então basicamente É isso aí, velho Esse é o Sailor Moon E café Se você perdeu a run Você pode depois Mais tarde assistir lá no canal da Speedruns Brasil Então Não se preocupa Vai tá lá Sim, foi recorde mundial Pra quem não sabe que é WR Que também tinha uns por isso É tipo um recorde mundial Sim E é isso aí, gente Não vamos enrolar mais aqui O próximo runner já tá Já tá pronto pra fazer os seus Negócios aí Então é isso aí, velho Vou me despedindo aqui Eu sou o Que o MCX E o Darksodd aí É o primeiro jogador E eu sou o segundo Apesar de Seria mesmo o personagem, né? É Seria mesmo o personagem É isso aí Já pode cortar a gente aí, velho Valeu O que o que é 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 um o que é 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 que é